Meu Deus, ó meu coleguinha ali, gente. É o Aloncio, o Aloncio deve ter a minha visitação. Minha Nossa Senhora, Aloncio. Como é que tá aí, Aloncio? Tá tudo certo, Miglo? Estamos aqui. E o calor, tá bom ou tá fresquinho? Eu tô pra aguentar. Oh, meu Deus. Isso é um trabalho digno, gente. Vocês nem chamam, bicho. Rapaz, olha que galinha caipira, velho. Me dá um pouquinho, velho. Minha Nossa Senhora. Coleguinha do céu, esses meninos. Eu vou comer mais vocês. Miglo, me dá aí um tiquinho dessa comida. Tá com a cara boa, viu, velho? É louro, moleque. E pimenta, viu? Pimenta? Eu adoro pimenta. Claro que eu não pode. Quem foi de fez, gente? Eu mesmo. Do que cunhou? Miglo, como é teu nome mesmo? Neco. Tu cozinha bem, Neco. Tu devia ser cozinha, ele vai estar aqui trabalhando a outra vez. Tu é de onde? Pernambuco. É, Pernambuco. Olha, vou estar em Recife, gente. Vamos voltar aos palcos dia 3 de março em Recife. Cavaleira na ladeira, é nóis, miséria. Uuuu!